Olá meus amigos, olá minhas amigas, é eu que estou falando, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a todos vocês, vamos para mais um vídeo aí pessoal Estou eu aqui no meio do canavial, suado, lá está a Kombi, outro dia na foto que eu postei na comunidade Nosso amigo Edson Martins perguntou o que eu estava fazendo aqui com a Kombi aqui no meio do canavial Vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês lá Trama aí pessoal, eu passo direto ali, subo e jogo ela de ré aqui e vem aqui, pela paia aqui, ela não afunda não Eu sempre faço pessoal, faço o melhor com o que tenho, o ideal seria um trator, seria uma caminhonete Mas o que nós temos para hoje é a Kombi, que tem um pézinho de limão galego, verdinho, cheio de botãozinho Um dia está lotado de limão aí Vamos lá que eu vou mostrar Aí pessoal, segunda-feira vai estar como Aí ó, a Kombosa está lotada Lotada até o teto, como você disse Estamos dando um descanso para o cavalo aí Pessoal, lembrando aí Eu não vou pegar o pedaço da rodovia, tá? Eu só vou atravessar ali, o pedaço é curto, só fazer a travessia mesmo da rodovia, tá? Porque isso aqui não pode andar longa distância, não seria ideal Mas não seria ideal tanto lotado assim, né? Mas como é só o pedaço curto ali A gente vai estar levando aí para tratar das vacas Segunda-feira Aí nós usa a Kombosa para tudo aí É para levar esterco, transportar esterco Esses tempos atrás eu fiz um vídeo transportando esterco Já fiz vídeo cortando capim nas margens da rodovia também Agora né, está na cortando cana Agora, vamos tocar ali e sair embora Pessoal, estamos saindo aqui do meio do canavial aqui ó Lotado, como vocês puderam ver aí Estamos botando pressão Primeirinha E vamos devagarzinho Ela não faz nem esforço Vamos estar virando aqui agora Devagarzinho na maciota Nem esforça pessoal Aqui onde eu estava cortando outro dia Já joguei esterco também Trouxe esterco com ela Vem brotando já Vamos que vamos Vamos descer aqui agora devagarzinho Tomar cuidado Agora para atravessar a pista Olhar para os dois lados Lá vamos nós Pessoal, olha que maravilha Esse pé de primavera Estamos chegando pessoal Parar por aqui que agora eu tenho que tomar os devidos cuidados aqui Passar no meio das árvores aqui e manobrar Até mais Pessoal Esse foi o vídeo de hoje O dia a dia do Ricardo Cândido Estou aqui na sombra Dentro da perua aqui Gostaria aí pessoal Estar mandando um abraço a todos vocês aí Mais uma vez aí Gratidão pelo carinho recebido aí Um abraço especial hoje aí Ao nosso amigo Hélio Marcos Da cidade lá de Santo Antônio De Pádua Aquele abração A você Escrito e não escrito Que Deus continue abençoando E protegendo E vamos que vamos aí Firme, forte, bonito Bora incomodar Abraço Tudo de bom Fui